Olá, sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo ao canal, se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Bom pessoal, a respeito do que está ocorrendo lá nas ilhas do Havaí, uma quantidade enorme de magma está sendo expelida pelo chão, pelo vulcão, e isso que você está vendo aí é um fato novo, uma fissura nova, uma rachadura nova em uma área residencial, ou seja, uma área considerada segura até então, pelo próprio governo da região, por geólogos, se fosse ao contrário, tanto o governo quanto especialistas, não era, não seria permitido, tanto pelo governo quanto pelos geólogos, que pessoas morassem nessa região, que pudessem habitá-las como ela estava sendo habitada até o momento, né? Então, essa imagem é uma imagem realmente impressionante, parece uma imagem de filme, aquelas imagens de cinema, essa imagem aqui me lembra muito aquele filme de 2012, né? Onde rachaduras começaram a aparecer no asfalto, no solo, de repente pequenos tremores começam a acontecer e de repente uma fenda gigantesca aparece no chão e já começa a acontecer tudo o que a gente está vendo, parece filme, sinceramente, mas não é pessoal, isso é um fato novo, e sabe o que impressiona nisso? É exatamente esse fato novo, por mais que você diga, por mais que especialistas digam que isso é normal, o normal, no meu ponto de vista, seria o que? Que essa quantidade de lava fosse expelida por onde normalmente isso ocorre, né? Pelos cones, onde já existem os vulcões, as montanhas que espelem diariamente, no caso aí do Havaí, há mais de 30 anos, há mais de 35 anos, esses vulcões estão ativos, né? E como eu disse, essa área era uma área considerada segura, tanto pelo governo quanto por especialistas, então por que que isso ocorreu? Por que que essa nova fissura, por que que essa nova rachadura, que por sinal uma grande fenda, uma grande fissura, né? Ocorreu, por que que ela veio se apresentar numa área segura? Na minha humilde opinião, pessoal, isso agrega-se ao fato de que pode, de que a Terra pode estar sofrendo, sim, a chamada inversão dos polos. Isso é um fato novo, essa nova fissura é um fato novo, é um fato estranho, e ela junta-se com outros fatos que vêm ocorrendo na Terra, incluindo o fato do que está ocorrendo na África. A África, para quem não sabe, está passando por um outro processo de divisão, né? Se você olhar lá no mapa, se você pegar o painel global, por exemplo, e olhar a fenda de uma placa tectônica que está sendo formada ali, essa nova fenda de placa tectônica, ela está dividindo mais uma vez uma parte da África, né? Se você olhar no mapa, você vai ver, você observa que uma parte já foi dividida muito antigamente, e a outra parte também já está começando a se deslocar. Lembrando a todos vocês que, juntando, somando-se a este fato que está ocorrendo nas Ilhas do Havaí, a gente precisa fazer uma consideração a respeito do que ocorreu aqui no Brasil quando houve aquela réplica, né? Segundo os especialistas, o que houve, aquele terremoto que houve recentemente aqui no Brasil foi por conta do terremoto que houve na Bolívia. Só que esse terremoto que houve na Bolívia, né? Que os especialistas afirmam que houve esses terremotos aqui no Brasil por conta dessa réplica, ele fica muito próximo da placa tectônica que está próximo ao Chile. Ou seja, é muito mais provável que aquelas regiões, o Chile, a Bolívia, toda aquela região ali onde se situa, onde eles estão muito próximos da placa tectônica, é muito mais provável que ocorram terremotos. Diferentemente aqui do Brasil, né? Então, segundo os especialistas, e aí eu discordo, inclusive ouvi especialistas que discordaram dos outros especialistas, e disseram que os terremotos que houve por conta dessa suposta réplica, por conta desse terremoto na Bolívia, não é normal, não foi normal, contrariando a opinião de alguns especialistas que disseram que esse tremor, essa réplica que houve em vários estados no Brasil, é normal. E não é, na minha visão e na visão de alguns especialistas, os terremotos que foram causados por essa suposta réplica desse terremoto na Bolívia, não é normal. Então, se a gente for juntar todos esses fatos, inclusive esse fato novo que está ocorrendo no Havaí, uma fissura nova, em uma área residencial, em uma área que era considerada segura, muitas pessoas já deixaram o local, deixaram o local por uma situação de emergência, né? Então, não é normal. O que é normal é a Lava sair por onde costuma-se sair. Isso não é normal. Uma fissura nova em um local considerado seguro, não é normal. Não é normal que a África esteja se dividindo agora. Não é normal que tremores de terra venham afetando o Brasil. E falo uma coisa para vocês, isso vai... A tendência disso aqui no Brasil é cada vez maior. Ouçam o que eu estou falando para vocês. Maiores tremores de terra vai acontecer aqui no Brasil. Isso não foi a primeira vez, também não foi a última vez, só que a quantidade de terremotos aqui no Brasil, se isso for verídico, se essa inversão dos polos estiver realmente acontecendo, a quantidade de terremotos aqui no Brasil, ela será cada vez maior, cada vez mais intensa, com mais frequência e maiores. Então, pessoal, todo esse fato novo aqui não é normal. É uma coisa para a gente ficar atentos, porque vai acontecer em novos locais, novos fatos vão começar a acontecer e vão começar a esconder esses fatos da sociedade. Dizendo o quê? Ah, que tudo isso é normal. Como eu ouvi na televisão, um especialista falando que isso é normal. Normal seria ter saído de onde normalmente sai. Concordam comigo? Então, é isso aí, pessoal. Fiquem atentos. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus. e até o próximo vídeo.